Glória a Deus, a paz do Senhor meus irmãos, desejamos que a glória de Deus esteja em seu coração, porque ela já está presente em nosso meio, glória a Jesus, nós queremos esta noite trazer uma palavra aqui nesta congregação Porta das Ovelhas, de acordo com aquilo que Cristo colocou no nosso coração para o seu coração, e eu estou certo que o Espírito de Deus vai fazer o que apraz aos céus, para que nós possamos receber a glória de Deus, para tanto eu convido, fique de pé um instante, vamos abrir a palavra de Deus, e vamos ler alguns versículos, no capítulo 6 de Juízes, do versículo 11 em diante, Deus tem uma palavra para nós, eu quero que vocês entendam, que existem seres celestiais, que estão conosco esta noite, para que a glória de Deus seja manifestada, e também o poder de Deus possa nesta noite, ser entre nós, aleluia, alegria do Senhor, diz assim a palavra de Deus, então veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biserrita, e Gideão seu filho estava malhando o trigo no lagar, para o porassalvo dos medianitas, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo homem valente, respondeu-lhe Gideão, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, porquê nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, o Senhor nos desamparou, e nos entregou nas mãos dos medianitas, então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força, e livra Israel da mão dos medianitas, porventura não te enviei eu, e ele lhe disse, ai Senhor meu, com quem livrarei Israel, eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai, tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirais os medianitas como se fosse um só homem, Ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dai-me um sinal, de que és tu Senhor, que me falas, rogo-te, que daqui não te apartes, até que eu volte, e traga minha oferta, e a ponha perante ti, respondeu ele, esperarei até que volte, amém? Aleluia, levante assim a sua mão, Senhor dou-te graça por esta palavra, porque eu sei que o anjo do Senhor está aqui, esperando até os que estão do lado de fora, para que volte, para te glorificar, para te bem dizer, para te adorar, na beleza da tua santidade, traz a tua bênção de salvação, de cura, de libertação, que toda feitiçaria caia por terra, que todo vento contrário seja repreendido, que a graça do Senhor, que a graça do Senhor seja manifestada, que possamos ver, o anjo do Senhor agindo esta noite, a favor de todos que chegaram até aqui, a favor de todos que têm fé, esperam, para que a bênção seja recebida, em nome de Jesus, aleluia, glória a Jesus, dê uma salva de palmas para o Senhor, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, olha para o seu irmão, e olha para a sua irmã, e diga, te prepare para receber uma bênção, glória a Jesus, porque o anjo do Senhor está aqui, aleluia, glória a Jesus, podeis sentar queridos, bendito é o nome do Senhor, esta noite queremos pregar uma mensagem, sobre anjos, anjos classificados, que aparecem, que ajudam, que acompanham, que salvam, que guiam, que libertam, que falam conosco, e traz a resposta de Deus para nós, quem são eles? Diz aqui a palavra de Deus, então o anjo do Senhor lhe apareceu, e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso, ou, vamos transferir para as mulheres também, varoa valorosa, vire cada um para o seu companheiro esta noite, e diga, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, aleluia, glória seja dada ao Senhor, a palavra anjo, em hebraico, significa malak, grego, ângelos, os anjos são mensageiros, servidores celestiais de Deus, como está escrito em hebreus, no capítulo 1, versículo 13, 14, mas existe aproximadamente, presta atenção aí, essa estatística, 292 referência, a anjos, nas escrituras, ou seja, 114 no antigo testamento, e 178 no novo testamento, este número registrado, mais, com mais de 60 referências, são destinadas ao anjo do Senhor, e quando se fala de anjo do Senhor, está se referindo, praticamente, e quase que exclusivamente, ao anjo do Senhor, como sendo Jesus Cristo, se apresentando em forma de anjo, aleluia, nós vemos que, na palavra de Deus, nós temos, nós temos Gabriel, nós temos Miguel, nós temos uma série de anjos, que não apresentam o seu nome, em outros, apresenta como maravilhoso, e assim por diante, mas Gideão, que o seu nome em hebraico, significa, batedor e lenhador, teve uma experiência profunda com Deus, eu louvo a Deus, e eu louvo a Deus, pela vida, de Gideão, e pela sua experiência, porque se eu não tivesse recebido inspiração, aqui na vida dele, eu não estaria trazendo esta palavra, esta noite, mas eu estava lendo sobre ele, veja bem, ele não era, nenhum rapaz especial, no sentido de que ele fosse um príncipe, no sentido de que ele fosse herdeiro, de algo muito especial, dentro das tribos de Israel, ele era simplesmente um moço, que tinha visão de Deus, e através da visão de Deus, ele entendeu, que os medianitas, estavam destruindo, o seu povo, tudo que eles plantavam, tudo que eles colhiam, os medianitas, vinham e tomavam deles, e eles estavam a ponto, de morrerem, de fome, de sede, sem comida, sem bebida, para seus filhos, para sua família, e Gideão, resolveu fazer uma coisa especial, o que que ele resolveu fazer? Pegar um pouco do trigo, esconder, então o que ele fez? Ele foi preparar o trigo no lagar, lagar não é eira, o trigo é tratado na eira, no campo de eira, aonde se bate, separa, tira palha, tira tudo, mas ele foi para o lagar, porque o lagar, é aonde se tem, um tipo de máquina, de aparelhos necessário, para espremer uvas, não era lugar, para cuidar do trigo, então o que ele estava fazendo? ele estava ludibriando, enganando o seu inimigo, se eles estavam olhando para a eira, para ver se ainda tinha trigo, estavam enganados, o trigo estava escondido, com Gideão, e ele levou para o lagar, mas isso, com a intenção de salvar a vida do seu povo, diga glória a Deus, como é bom ter alguém com visão de Deus, não é verdade? e aquele moço estava ali, certamente, que o seu coração, estava triste, de ver a destruição, e a opressão, que estavam sofrendo, mas ele estava ali trabalhando, quando o anjo, veio ao encontro dele, diga o anjo, o anjo, de Deus, vê, o que se passa conosco, ele vê, diga ele vê, ele está vendo, e ele está aqui, aqui perto de mim, ele está aqui neste lugar, e eu já sinto a presença dele, aleluia, diga ele veio, e veio para me ajudar, porque ele sabe, que eu estou no lugar, aonde a uva é espremida, para dar o seu melhor suco, para saciar, a necessidade de alguém, diga para o seu irmão, quem sabe, se eu, e você, somos uma uva, que estamos sendo espremidos, esta noite, precisando do socorro, do anjo de Deus, e ele já chegou, diz aí, ele já chegou, ele está aqui, eu já sinto, correr pelo meu corpo, a virtude, da presença dele, neste lugar, glória a Deus, glória a Deus, comece a glorificar, aleluia, aleluia, glória a Deus, veja bem, queridos irmãos, Gideon, fica admirado, com tal saudação, aleluia, o Senhor é contigo, o Senhor, é contigo, não fui eu que disse não, foi o anjo, agora, diga para você mesmo, o Senhor é comigo, ele está aqui, aleluia, e ele tem uma palavra de fé, para você, homem, e mulher, valente, valorosa, você está aqui, porque você é valente, você é valorosa, e o anjo do Senhor, está contigo, não importa se você está malhando o trigo no lagar, importa que o anjo está contigo, aleluia, glória a Jesus, convém nós pensarmos o seguinte, Gideon foi humilde, quando o anjo falou com ele, ele disse, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, isso aqui é um lamento, porque está nos acontecendo, tudo isto, esse tudo isto, é o seu tudo, seu tudo isto, pode ser a doença, pode ser a tristeza, pode ser a angústia, pode ser uma opressão, sobre você, sobre sua casa, sua família, pode ser também, uma feitiçaria preparada para você, e você não sabe o que, e você diga, ai Senhor, eu lamento, ai Senhor, tu estás comigo, por que está me acontecendo tudo isto? Tudo isto, por que está me acontecendo? Por que eu estou desempregado? Por que as dívidas estão altas? Por que eu não consigo pagar o meu cartão de crédito? Por que eu não consigo receber o trabalho que eu fiz? O que eu vendi? Ou por que não estou conseguindo vender? Por que está me acontecendo tudo isto? Você está me assistindo, e você sabe qual é o tudo isto, da sua vida. Aleluia! E cada um conhece, diga, Deus sabe, Deus sabe, Aleluia, Aleluia! E tem mais uma coisa, a gente perguntou assim, o que é feito das tuas maravilhas? Ele estava dizendo, o que é feito dos teus milagres? Do teu poder, de transformar água em vinho? Do teu poder, de entrar em fornalha ardente, aquecida sete vezes mais, como o quarto homem, e dar libertação aos seus filhos, não permitindo que o fogo queime. O que é feito das tuas maravilhas, quando tu entra numa cova de leões, e fecha a boca dos leões, e permite teu servo passear, no meio dos leões, e sair ileso, sem ser atingido. O que é feito das tuas maravilhas, que tu operas no meio do teu povo, abrindo o caminho no meio do mar vermelho? O que é feito das tuas maravilhas, Senhor? Que transforma águas amargas, em águas doces? Onde está o teu lenho, para transformar as águas amargas, na minha vida, em águas doces? O que é feito das tuas maravilhas, Senhor? Aleluia! Que podes, abrir uma padaria no deserto, ou abrir um açougue no deserto, e dá carne a uma multidão de pessoas, para comer. O que é feito das tuas maravilhas? Quando há, milhares de serpentes, mortando o seu povo, e tu levanta a haste, de metal, e todos que olham para ela, são curados. O que é feito das tuas maravilhas? Gideão está arguindo o anjo do Senhor. Mas quando ele está arguindo, meus irmãos, ele diz para ele, quem sou eu? Quem sou eu? A minha família é a mais pobre, em Manassés, e é o menor na casa de meu pai. Como é que Deus vai me usar? Para libertar o povo, esse grande povo. É. Diga comigo, Deus usa? Dos gemidos? O menor. Ele disse, eu sou o menor. Então, era ele que Deus queria usar. quando na casa de Jessé, Samuel perguntou para ele, acabaram-se os teus filhos? Ele disse, não, ainda tem um. Cadê esse um? Ele é o menor. Onde é que está o menor? Está no campo com as ovelhas, manda buscá-lo. Quando chegou o menor, o Senhor disse, é esse? É esse menor que eu quero. Você é o menor? Então, é você que Deus quer. Ele te escolheu esta noite, porque ele escolhe as coisas que não são, para confundir as que são. As pequenas, para confundir as grandes. As pobres, para confundir as ricas e pomposas. Porque o nosso Deus, é Deus de coisas pequenas. Ele que faz das areias, um montão na beira da praia. Ele que usa as formigas, Ele que usa as moscas, Ele que usa pequenas coisinhas, gotículas de água, para molhar a terra. Então, Ele pode usar você, se você é pequeno. Glória a Deus. Aleluia. Na humildade, do nosso querido Gideão, Deus estava contemplando a sua vida. O anjo apareceu, em momento, que ele estava, abalado e sem esperança. É nessas horas, que nós recebemos a benção de Deus. Quando você está, abalado, quando você está fraco, quando você está sem força, quando alguém diz, não tem jeito, está desenganado, vai morrer, é aí que Deus entra em providência. É a hora da desesperança, é na hora da morte, que Deus chega e diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Creto isto. E Marta diz, eu creio, mas meu irmão já está morto, quatro dias, já está enterrado, já cheira mal, está em decomposição. E Jesus disse, não tinha e dito, que se creres, verás a glória de Deus. Diga, o segredo está em crer. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Pensa isto, queridos irmãos. Quando ele pensava, que estava tudo perdido, o anjo apareceu. O anjo aparece para dar ânimo em momento de crise. Eu já deparei com pessoas com crises tão terríveis, tão terríveis, da pessoa não querer beber mais água, não querer comer, não querer fazer mais nada, porque está em crise. Crise por si, crise pelo marido, crise pela mulher, crise pelo filho, crise pela filha, crise pelo emprego, crise pelas finanças, é época de crises, ataques de todos os lados. Mas diga comigo, o meu Redentor, vive, e eu sei, que ele se levantará a meu favor. Aleluia. Glória a Jesus. Tenha isso em mente, querido. Aleluia. o anjo olhou para ele e disse, vai, 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 nessa tua força. Ele poderia dizer, que força, Senhor, estou fraco. E fazer como galinha de Angola, estou fraco, estou fraco, não tenho força. Vai nessa tua força, porque a força com que você vai enfrentar, o teu problema esta noite, é a força do Senhor. É a força que provém do céu. É aquela força, que fazia a sanção levantar, subir o monte, arrancar a porta da cidade de Gaza, porta de ferro e levantar. e o povo dizer, que homem é este? Que força é esta? Diga comigo, esta força é do Senhor. E eu serei revestido dessa força esta noite. Glória a Deus. Dá uma salva de palma para Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus apareceu para o profeta Elias, o anjo do Senhor, quando ele estava esgotado, estava sem ânimo, o anjo apareceu para ele. Aleluia. Tornou segunda vez, tocou e disse, levanta, te come, porque muito comprido será o teu caminho. Sabe que tem muita gente que não acredita, que um anjo pode aparecer para ele, lhe tocar, lhe fortalecer, lhe tomar pela mão, como entrou dentro da prisão, e Pedro estava lá. E o anjo chegou para ele, rebentou as cadeias dos seus pés, das suas mãos e disse, levanta, pega a tua capa, põe a tua capa e me acompanha. E Pedro saiu acompanhando o anjo e foi, passou a primeira portaria, a segunda, a terceira, saiu do lado de fora. e quando chegou do lado de fora, a visão do anjo desapareceu, mas ele já estava solto. E a prisão estava fechada. Diga, glória a Deus. Esse é Deus que quebra guilhões. Aleluia. Quando Jesus estava no Getsemane, os anjos chegaram ali para o consolar. Aleluia. Aleluia. E ele o confortava, como está em Lucas 22, 42, 43. Em Colossenses, Paulo fala de alguns tipos de anjos, classificado. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principado, sejam potestades. Aleluia. Tudo foi criado por ele e para ele. Nós temos que entender, irmãos. Porque quando nós estamos falando de anjos, nós estamos falando de angelologia. É um assunto profundo, longo, que eu já dei um mês de aula sobre isso. E não esgotei o assunto. Não é agora, dentro de uma hora, que vai dar para falar tudo. Mas eu vou acelerar, para dar o máximo para vocês. Porque o Espírito Santo quer falar o seu coração. Eu perguntaria para vocês, de onde vêm os anjos? Aleluia. Nós entendemos em Colossenses 1,16, que cada anjo foi criado por Deus. Aleluia. E este versículo afirma com clareza, que Jesus Cristo é o Criador deles. E eles foram criados perfeitos. Quando eles foram criados, não existiam anjos maus. Os maus foram que se rebelaram. Todos eram bons e perfeitos. Porque tudo que Deus fez, Ele fez perfeito em seu tempo. Quando foram os anjos criados, eles foram criados, no princípio, na criação, quando Deus criou, as coisas visíveis e invisíveis, as espirituais e as materiais. Aleluia. Quando o Senhor criou o mundo, as estrelas, a estrela da alba, junto alegremente, cantavam. Todos os filhos de Deus, rejubilavam-se. Eram os anjos. Ainda não existia homem. Ainda não existiam mulheres. Ainda não tinha sido criado o ser humano. Os seres espirituais, foram criados primeiro, do que nós. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Quantos anjos há? São perguntas que as pessoas costumam fazer. Mais do que podemos contar, nós não temos condição de contar os anjos. o apóstolo João, narrou o ter visto, vejam bem, faz só um cálculo na sua mente, milhões de milhões, milhares de milhares de anjos, rodeando o trono de Deus, como está em Apocalipse 5 e 11. Outras referências, como Hebreus 12 e 22, diz muitos milhares de anjos, indicam que o número dos anjos, é incalculável. Diante disso, nós perguntaríamos, será que Deus determinou um anjo, para cada pessoa? Eu creio que sim. Glória a Deus, aleluia. Outra pergunta que é feita, os anjos são masculinos ou femininos? A palavra de Deus diz, que eles não são tratados, nem por macho, nem por fêmea. Aleluia. mas que eles aparecem sempre, em forma, de varão. Em forma de varão. Eles não se multiplicam, por sexualidade. Eles são criados, pelo Senhor. Aleluia. A maioria dos estudantes da Bíblia, dizem que, eles aparecem em forma de homem. Sim, concorda que o anjo do Senhor, no Antigo Testamento, é uma teofania, e nós também concordamos, isto é, uma aparência visível de Cristo, a seres humanos. Os anjos morrem? É outra pergunta que fazem. não. Em Lucas 20, 36, diz assim, Jesus ensinou, que uma vez criados, seres celestiais, jamais morrem. Jamais morrem. Aí alguém pergunta assim, os anjos conhecem tudo? É outro tipo de pergunta. Os anjos conhecem tudo? Veja bem, não é verdade, que os anjos, têm um conhecimento maior, do que os seres humanos? Sim, eles têm um conhecimento maior, do que os seres humanos, mas eles não conhecem tudo, porque eles não são, uniscientes, uniscientes, somente Deus. Quem pode entender isso, diga glória a Deus. Então ele tem capacidade, de revelar coisas de Deus, mas até onde Deus permite? Se Deus não permitir, eles não têm condição, então eles não são uniscientes. Os anjos têm emoções? Essa é outra pergunta que fazem. Sim, eles se regozijam na criação do mundo, alegra-se. Diz assim, quando as estrelas da alva juntas, alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus, rejubilavam, está em Jó 38, versículo 7. Assim vos digo, que a alegria é diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende dos seus pecados. Os anjos se alegram, quando um pecador aqui na terra, se arrepende dos seus pecados. Os anjos são fortes? É uma pergunta também, que é feita. Isso é para nós podermos falar para vocês, alguma coisa mais especial. Vejam bem, tem uma força sobrenatural, são mais fortes e poderosos que os homens. Enquanto os anjos sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles, juízo, blasfema diante do Senhor. Mesmo que um anjo de Deus, enfrente Satanás com suas hostes, eles não ousam, lançar palavras de juízo sobre eles, porque eles, os anjos de Deus conhecem, a estrutura da criação dos anjos. E eles respeitam isso. Mesmo que Satanás seja anjo caído, com as suas hostes infernais, porém os anjos de Deus, agem debaixo do poder de Deus, e respeitam a hierarquia, da criação dos seres invisíveis. Onde moram os anjos? A Bíblia usa repetidamente a expressão, os anjos do céu. Céu pode ser considerado o lar deles, mas a resposta talvez não seja tão simples assim. Alguns dizem que todos os anjos moram no céu, que é a habitação de Deus. Alguns seres angelicais deixam as cortes celestiais, parece que os serafins são continuamente, estão continuamente em adoração perante o trono. Então nunca sai de lá. Eles estão sempre para lá e para cá. santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Eles não cansam de exaltar a santidade de Deus. E se você entende isso, dá uma glória para Deus. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Outros dizem que os anjos vivem no segundo céu de acordo com 2 Coríntios 12, 2. Os anjos teriam acesso à presença de Deus no terceiro céu. Vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Está em Jó 1, 6. Veja bem, o que significa isso? Eles têm oportunidade de chegarem diante do trono de Deus. O que fazem os anjos no céu, hein? Você já pensou isso? Qual é o trabalho deles? O que eles estão fazendo no céu? Aleluia. Os anjos administram o governo de Deus, porque eles adoram a Deus. Eles vivem em função da adoração. Aleluia. Veja o que diz a palavra de Deus no Salmo 103, 19 e 22. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus. E o seu reino domina, sobretudo, bendizei ao Senhor, anjos e seus magníficos em poder, que cumprem as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácitos. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó, minha alma, ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Acho que ninguém pode dormir se um anjo estiver do seu lado. Olha aí do seu lado. Vê se dá para você sentir a presença do anjo de Deus do seu lado. Não é com fanatismo. Não é com emoção. É porque eles estão a nosso serviço. Glória a Deus. Eles são conservos nossos, como diz a palavra de Deus. Aleluia. Mostram que Deus governa sobre toda a criação. Ele usa os seus anjos para cumprir a sua vontade e a sua exórdia. Os anjos também estão em atividade, atrás dos bastidores, no controle das nações. Existem anjos que agem nas nações somente para destruição e usam o chefe de nações. Foi por isso que quando Daniel orou, ele disse, por que a resposta não chegou? Havia um príncipe da Pérsia, havia um príncipe da Grécia, impedindo a resposta, a oração do homem de Deus a favor daquelas nações. Nós estamos orando pelo nosso Brasil. Nós estamos orando pelo nosso Estado. A luta é espiritual. É uma batalha. É uma luta que é invisível. Mas que existem anjos batalhando quando nós oramos. Aleluia. Os anjos regozijam-se quando um pecador se arrepende. Agora, presta atenção. O que é que os anjos fazem na terra? Vamos pensar isso. Os anjos são protetores. Por isso que eles entraram na cova de leões. Para proteger Daniel. Aleluia. Por isso, quando o rei chegou e perguntou a Daniel da Cia, que o Deus a quem tu serve, tenha te guardado dos leões. Ele disse, sim, ó rei. O anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Aleluia. Aleluia. E fechou a boca dos leões. Veio aqui. Também, os anjos, irmãos, prensa isso. São guerreiros que lutam. Amando de Deus. Como é que nós podemos dizer isso? Agora, olhe para você e diga. Como é que Deus pode batalhar por mim? E por mim? Eu quero que você entenda isso. Veja bem. Eu já contei para esta igreja. Mas hoje, para que fique gravado. E outras pessoas sejam atingidas. Por estas experiências que eu tenho passado. Eu quero que vocês entendam. Que o anjo e os anjos do Senhor. Estão na terra. Batalhando a favor da igreja. Você nunca sabe. Quando ele está exatamente ao seu lado. A não ser que ele se revele. Eu contei para vocês aqui, oh igreja. Quando a minha irmã que estava dentro do candomblé. Foi oferecer uma feijoada no seu aniversário. E que convidou a nossa família. Sendo uma família numerosa. E essa feijoada seria na casa da sua sogra. Que tinha um centro de umbanda dentro da casa. E todos eles serviam aos demônios. E eram chamados de cavalos de satanás. E aquele que era o companheiro da minha irmã. Era chamado de moleque do diabo. Era uma luta. E todos os meus irmãos disseram. Ah, eu não vou não. E o outro também não. E eu também não. E eu também não. Ivone está ali, a minha irmã. E sabe disso. Aleluia. Mas eu disse, eu vou. E minha mãe disse. Eu vou também. Só nós duas nos prontificamos. Para ir àquela casa de Macumba. E fomos. Eu fui para a escola dominical. Em jejum. Ministrei a minha classe. Participei. E quando mais ou menos meio dia. Meio dia e vinte. Estava eu no bairro de Irajá. Aquela estrada. Tomei ali o caminho. Que ia até a vila. Aonde morava. E quando eu fui pelo caminho. Diga. O anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Nos acompanha. O anjo do Senhor. Acampa-se conosco. O anjo do Senhor. Está ao nosso redor. Ainda que Satanás esteja ao derredor. Ainda que Satanás esteja ao derredor. Mas o anjo do Senhor está ao nosso redor. Para nos livrar. E eu fui andando por aquela estrada. Um dado momento eu comecei a ouvir passos. Aqueles passos me acompanhando. E eu ouvi os passos atrás de mim. E eu olhei. Não tinha ninguém. Continuei andando. E os passos estavam me acompanhando. Olhei para o outro lado. E não vi ninguém. Eu continuei andando. E os passos continuavam me acompanhando. E eu estava só. Eu peguei e dei uma volta. De 180 graus. Virei assim. Olhei. Não tem ninguém. Eu parei. E disse. Se for de Deus. Prossiga. Se não for de Deus. Eu repreendo. Em nome de Jesus. Foi quando eu ouvi a voz de Deus falar comigo. Não temas filha. Sou eu. Aleluia. Quando tu chegares. Naquele lugar. Naquela porta. Haverá. Um reboliço. Foi essa palavra que o anjo disse. Um reboliço de demônios. Não temas. Eu estou contigo. E darei a vitória. Irmãos. Eu nunca tinha visto. Um reboliço de demônios. Paulinho. Eu não sabia o que era isto. Eu não poderia imaginar. O que aconteceria. Só que. Os passos continuaram me acompanhando. Só que agora. Depois que identificou. Eu senti ele do meu lado. E quando eu cheguei naquela porta. Que bati na porta. E a pessoa veio atender a porta. Era uma jovem. E quando ela abriu a porta. Que olhou para mim. Ela virou e disse assim. Uau. E pum. Caiu para trás. Eu já entrei expulsando demônio. E a outra que não me viu. Que estava na cozinha. Caiu com a panela de feijão. E a mãe delas. Que veio lá de dentro da casa. Chegou incorporada. Eu quero sangue. Sangue. Que sangue. Você não vai ver sangue nenhum. A não ser o sangue de Jesus. Manifestou na cozinha. Manifestou na porta. Manifestou lá dentro. Manifestou no rapaz. E o rapaz veio. Pegou uma garrafa. Quebrou a garrafa. Na quina da porta. E veio com um gargalho na mão. E o pai dele apareceu na porta. E ele com um gargalho. Gritando. Eu quero sangue. E queria enfiar aquela garrafa quebrada. No próprio pai. Mas naquele momento. O Espírito Santo me revestiu de poder. Aleluia. E eu sentia o anjo ali comigo. E eu voei na mão daquele rapaz. E tomei aquele gargalho da mão dele. Eu disse. O sangue de Jesus tem poder. Eu disse. Você não vai ver outro sangue. A não ser o sangue do Cordeiro de Deus. Dá uma glória para Jesus. Dá uma salva de palma para Jesus. Aleluia. Aleluia. Sabe por quê? Rebala xuribikandarabasaia. Aleluia. Eu disse para o Senhor. Me cobre. Me cobre com teu sangue. Me cobre com teu sangue. E presta atenção. Essa grande verdade. satanás não passa pelo sangue de Jesus. Não passa. Ele dá a volta. Ele fica de longe. Irmãos. De repente. Como se fosse um gato. Aquele que estava como meu cunhado. Que era chamado moleque do diabo. Que era o companheiro da minha irmã. entrou pela janela. O que que a Bíblia diz? O que entra pela janela? Ladrão e salteador. Ele veio da rua. Entrou pela janela. Mas entrou dentro de casa furioso. Macularam. O meu lugar. Eu quero sangue. Para limpar. Eu quero sangue. E o Senhor falou comigo. Antes dele entrar. Encosta-te ali. Ali aonde? Era uma penteadeira. E o Senhor mandou que eu encostasse naquela penteadeira. E eu cheguei ali e me encostei. Mas eu não sabia por quê. Mas me encostei ali. E ele feito um gato. Pulava de lá para cá. Daqui para lá. De lá para cá. Mas não chegava. Onde eu e a minha mãe estávamos. Vocês estão entendendo? Enquanto outra vez o pai dele chega ali. Primeiro foi o outro irmão. Agora ele. Ele voou no pescoço do pai. E começou a apertar. E apertar. E apertar. E o velho começou a ficar roxo. E ele ia enforcar o pai. E quando eu vi aquilo. Eu digo. Jesus. Tem misericórdia. Eu saí do lugar onde estava. Em uma distância de mais de um metro. Quando eu saí do lugar que ele estava. Ele deu um pulo para longe. E veio aonde eu estava. Que era encostado na penteadeira. Ele abriu a gaveta. E tirou um revólver. E o revólver estava carregado. E agora. Ele saiu dali. Subiu em cima da cama. E de cima de uma cama de casal. Com o revólver em punho. Nos mantinha em mira. E dizia. Eu quero sangue. Eu quero sangue. Eu quero sangue. Mas eu fiquei. Irmãos. Desapontada. Porque eu saí do lugar. Que o Senhor me mandou eu ficar. Eu fui para o lugar. Mas eu não recebi ordem para sair. Eu saí antes da ordem do Espírito Santo. Diga comigo. Se houver desobediência. Não tem bênção. E eu desobedeci. Eu desobedeci. Na área espiritual. Nós temos que obedecer. A ordem do Espírito Santo. Se ele disser. Vai, vai. Se ele disser. Se ele disser. Vem, vem. Se ele disser. Fica aí. Tem que ficar. E eu não fiquei. Só fiquei um pouquinho. Aí eu olhei para ele. Com aquele revólver. Eu tive aquele impulso. De ir a ele. E tirar o revólver dele. Como eu tirei o gargalho da mão do irmão dele. O Senhor disse para mim. Agora não. Agora não é com você. Agora é com a sua mãe. Quem está entendendo o mistério? Eu estou falando de anjos. Estou falando de batalha espiritual. Estou falando de potestade. De reboliço de demônios. Demônios. Aí eu olhei para a mamãe. Não precisou dizer nada. Ela era uma mulher espiritual. E ela levantou. E foi ao encontro daquele homem. Porque Deus não me permitiu. Primeiro. Porque eu desobedeci. E segundo. Presta atenção. Eu estava solteira. E o anjo do Senhor disse para mim. Este homem é maligno. É um prostituto. E tu és uma virgem da minha casa. Não permito que ele te toque. Olha como é que o Senhor vela. Amém? Aleluia. Mas a minha mãe subiu naquela cama. Voou em cima daquele homem. E arrancou o revólver da mão dele. Aleluia. E disse. Satanás. Eu te repreendo e te amarro. Em nome de Jesus. Do jeito que ele entrou. Ele saiu pela janela. E foi embora. Mas irmão. Sabe o que é ser revestido do poder de Deus? Nós pregamos naquela vila. Em todas as casas. Distribuímos folhetos a todos. E quando nós voltamos. A minha irmã disse assim. Vocês vão comer ou não? Ainda tem uma panela de feijoada. Aí eu parei. Já tinha levado uma boa palmada. Né irmãos? Agora tinha que perguntar. Eu digo. Senhor. O que é que a gente faz? O Senhor me disse. Ora. Senta. E come. Eu e mamãe oramos. Sentamos e comemos. Como estamos terminando de comer. O Senhor disse. Ora. Levanta. E sai. Vai embora. Acabou o trabalho de vocês nessa casa. E nós saímos dali. Agora preste atenção uma coisa. Se Deus não. Liberasse anjos. Para vir a nosso favor. Na hora da nossa batalha. Nós seríamos destruídos. Porque os anjos maus tem poder. De ação. Quem entende isso. Diga. Mas graças a Deus. Que o poder de Deus é soberano. Muito superior. Para nos dar vitória. E nos garante a vitória. Seja qual for a batalha. Então os anjos de Deus na terra. Estão agindo a nosso favor. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Presta atenção uma coisa. Eles executam a justiça de Deus. Eles são guerreiros. E eles batalham por nós. Eles nos encorajam. Fortalecem as pessoas. São mensageiros. Ajudam as pessoas a compreender. Que já foram purificadas. Do pecado. Como está em Isaías 6. 6 e 7. Guiam e dirigem os pensamentos das pessoas. Ajudam a trazer as pessoas para a salvação. Como está em Atos 8 e 26. Eles são vigilantes de Deus. Eles estão na torre de vigia de Deus. E eles veem tudo o que está acontecendo sobre a terra. Os anjos promovem libertação de vidas. Vida a socorrer-nos. Nas batalhas espirituais. Irmãos, que coisa maravilhosa. Quando você sente que um anjo está com você. Você não está nem pensando nele. Você sai para resolver problema seu particular. Às vezes a pessoa nem ora. Eu já contei aqui que eu fui na papelaria. Comprar material escolar. Para esse menino que está aí. Que é o Paulinho. Meu filho. Ele teria que fazer um trabalho escolar. E eu fui comprar. Canetas. E hidrocor. E folhas de papel maço. E também folhas de cartolina. E quando eu acabei de comprar aquilo tudo. E paguei ali na rua dos Romeiros. No calçadão. Quando eu vou chegando na esquina. Eu escuto uma voz dizer para mim. Pare aí. Pare aí. Espere. Eu olhei. Não tinha ninguém perto de mim. Mas eu sou obediente. E eu senti que era a voz de Deus. E eu parei. Para não ficar parecendo que eu estava plantando bobeira. Eu cheguei perto da vitrina. Havia uma loja de sapataria. E a outra de camisaria. E eu fiquei olhando as vitrinas. E observando tudo à volta. Aleluia. E na porta da camisaria estava ali. O vendedor na porta. Porque não tinha cliente. E eu olhando a travessia do sinal. Para o calçadão. Eu vi quando o homem. Vinha atravessando. E ele vinha com a cabeça torta. Como se estivesse caindo. 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 E eu olhei. E vi que a direção em que ele estava caindo. Ele ia bater com o rosto. Numa daquelas pedras. Que são colocadas. Para não entrar carro no calçadão. Quem já observou isso? Diga amém. Eu corri. E coloquei as duas. E aparei. A cabeça dele. Para que não batesse na pedra. Chegou a me doer. Mas ele não bateu. E quando aquilo aconteceu. O rapaz da camisaria. Viu. E veio ao meu encontro. Me ajudar. E nós pegamos aquele rapaz. E outras pessoas ajudaram. Arrastamos para a porta. Da camisaria. E ele pegou uma cadeira. E nós sentamos o rapaz naquela cadeira. E o Espírito Santo me disse. Ele é desviado. E ele está dando um ataque de pelepsia. Ore por ele. E eu o curarei. Aleluia. Aleluia. Naquela hora. Eu impus as mãos sobre ele. E reprendi. Espírito de pelepsia. Porque é um espírito maligno. Eu disse. Sai deste homem agora. No nome de Jesus. Aleluia. E o rapaz tinha trazido. Folhas de papel. Toalha. E eu dei a ele. Foi limpando o rosto. Limpando aquela baba. Limpando aquilo tudo. E ele. Foi voltando. Como se estivesse voltando de um desmaio. Olhei para ele e disse. O Espírito Santo me diz. Que você é desviado da casa de Deus. Ele disse. É verdade. Eu disse. Você quer voltar para Jesus agora. Para receber a sua cura completa. Ele disse. Quero. Eu disse. Levante a sua mão. Ele levantou a mão. Quando ele levantou a mão. Eu orei por ele. Para a salvação. Mas eu não sei se vocês sabem. Mas brasileiro é super curioso. Quando eu acabei de orar pelo homem. Que eu olho. Está assim de gente à minha volta. O que foi? O que foi? O que houve? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu olhei assim. O que aconteceu? E saiu tanta gente de repente. Aleluia. Eu não tinha uma bíblia. Eu não tinha uma harpa. Eu não tinha um folheto. Eu saí para comprar material escolar. Vocês estão entendendo? Aí eu disse. O que houve? É que este homem um dia conheceu o poder de Deus. Ele conheceu o evangelho de Jesus Cristo. Ele experimentou a bondade de Deus. Mas ele saiu dos retos caminhos do Senhor. E ele foi tomado por uma enfermidade maligna. E ele ia morrer agora. Se do céu não viesse o socorro para ele. Mas Deus o socorreu. E acaba de curar. E ele voltou para Jesus agora. Aleluia. E todos vocês que estão aqui. Se alguém está desviado. Se alguém quer libertação. Se alguém quer salvação. Aceite a Jesus agora. Para ser liberto. E ali algumas pessoas aceitaram a Jesus. E eu orei. Eu disse obrigada a Jesus. Porque aonde tiver um servo de Deus. E um que não é servo de Deus. Ali está o campo missionário. Para Deus operar. Aleluia. E várias pessoas aceitaram a Jesus. E eu convidei para estar ali na nossa igreja. Mas hoje. Eu quero também dizer para vocês. Já estou quase terminando. Vejam bem irmãos. É a hora. A hora corre. E isso se faz necessário. Aleluia. Os anjos nos acompanham. Os anjos classificados. Quando nós falamos de anjos classificados. Eu quero que vocês entendam. Que existem os anjos mensageiros. Os querubins. Os serafins. Os arcanjos. E também. Na área dos anjos maus. Existe uma classificação entre eles. Eu hoje não quero dar a classificação deles. Uma noite dessas. Eu pregarei sobre a classificação deles. Como eles agem na vida das pessoas. Mas eu mostrarei em contraproposta. Como os anjos de Deus estão em ação. E derrubam os principados das trevas. E você às vezes nunca sabe. Quando você está diante de um principado. Porque uma noite foram na minha casa. Me buscar. E era quase duas horas da manhã. E eu disse para o meu marido. Você fica aí bem. Com as crianças que estão dormindo. E eu vou lá. Socorrer essas pessoas. Foram dois irmãos. Lá nos buscar. E era na casa do nosso pai. Onde teve a oração ali. Na rua Manuel de Oliveira. A 157. E quando nós chegamos ali. Havia quatro homens. Quatro homens. Segurando uma mulher. De média estatura. E ela levantava. E arrastava os quatro. E na hora que eu fui tirar o meu carro da garagem. O senhor disse para mim. Ora o teu carro. E repreende os demônios da estrada e do asfalto. Quantas pessoas saem para viajar. E não oram. E por isso acontecem os acidentes na estrada. E não são guardados. Eu já fui guardada de várias vezes. O meu carro já ficou pendurado no abismo. Depois de uma cruzada que nós fizemos em uma cidade. Em Minas Gerais. Ele queria nos destruir. Porque Jesus salvou várias pessoas. Inclusive feiticeiras. E as libertou. E ele veio. Mas nós oramos. O carro deu meia volta. E virou. E rodou no meio da estrada. E meu marido é calmo. Não estava correndo. O carro ficou. Na ribanceira assim olha. Pendurado. Se desse. Meio quilo a mais de peso. Ele caía lá embaixo. Mas quando isto aconteceu. Eu disse. Senhor. Põe teu anjo aqui conosco. Outros carros que vieram atrás. Pararam. Encostaram. E foram nos socorrer. E um disse assim. Meu Deus. Eu não sei como esse carro. Não caiu na ribanceira. Do jeito que ele está. E o outro subiu. No paralama. Fazendo peso. Para que a gente saísse do carro. E o carro não virasse para o abismo. Eu disse. Não tenha receio. O anjo do Senhor segurou o carro. Mas nesse dia. Eu orei pelo meu carro. Orei pela estrada. E orei pelo trabalho que haveria de ser realizado. Diga. Quando o cristão ora. Alguma coisa acontece. Aleluia. Glória a Deus. E na estrada. Meus irmãos. Presta atenção. Eu passava todo dia de carro naquele lugar. E aquela madrugada. Aparecia um buraco. E se eu caísse. Com o meu carro naquele buraco. Eu precisaria de uns quatro ou cinco homens. Para tirar o carro dali. Mas eu parei bem em cima. Eu disse. Interessante. Eu passei aqui pela manhã. E não tinha esse buraco. De onde surgiu esse buraco? Eu dei uma ré. E passei. Com duas rodas em cima da calçada. E saí fora. Quando eu cheguei lá. No salão. Da casa do meu pai. O irmão disse para mim. Olha o diabo estava aqui profetizando. Dizendo que sabiam quem foram buscar. Mas que ele não deixaria chegar aqui. Ele ia fazer o carro furar o pneu. Na estrada. Que ele estava cercando na estrada. Mas acontece que eu orei. Antes de sair. E orei pelo meu carro. E o anjo do Senhor me acompanhou. E quando eu vi aquela cena. Eu disse para Deus. Porque as vezes nós somos tendenciosos. A sermos orgulhosos. E pensarmos que nós somos alguma coisa. Diga. Eu tudo posso. Naquele. Levanta lá para cima. Naquele. Que me fortalece. Diga. E em mim mesmo. Nada tenho. Em que eu possa confiar. Mas se eu confiar em Deus. A vitória é certa. Aleluia. Glória a Jesus. Quando eu cheguei e vi aquela cena. Eu disse para aqueles quatro homens. Continue segurando ela. Eu disse para mim mesmo. Eu não sou melhor do que eles. Não sou. Eu disse. Deus. Se tu não revelar. O que está acontecendo. Nós nada saberemos. Me revela. Por que está acontecendo isso? Com esta pessoa. Que se diz cristã. Serva de Deus. Batizada nas águas. No Espírito Santo. E por que está possessa desse jeito? Me revela Senhor. Eu pedi o Senhor. Me revela Senhor. Naquela hora. Irmão é tão bom. Todo dia eu peço. Eu unge meus ouvidos. Unge meus ouvidos. Unge meus ouvidos. Unge meus ouvidos. Primeiro para ouvir a tua voz. Segundo para discernir. Entender a tua vontade. E a voz do anjo do Senhor. Falou comigo. Filha. Este é um demônio. Um demônio classificado. Pede. Um anjo classificado. Vocês podem entender isso? Podem entender por que eu coloquei o título dessa mensagem. Anjos classificados. Aleluia. É por causa dessa ilustração que eu estou dando para vocês. Aí eu disse Senhor. Então manda. Quando eu comecei a orar. Deus começou a me mostrar. O demônio. Que estava ao lado dela. Me mostrou no formato de um homem. Cabelo castanho claro. Não muito cheio. Mas de um lado e do outro. Tinha um chifrezinho. Como se fosse um chifre de cabritinho novo. E eu vi aquilo. Quando eu olhei os olhos dele. Aqueles olhos vermelhos que amedrontavam. Eu fui olhando o seu rosto. E vi as presas. Que se destacavam. E eu olhei. E vi que ele trazia desse lado aqui. O lado esquerdo. Um garfo. Da altura dele. Tridente. Tridente. Estava ali. Aquele garfo. E eu vendo aquele garfo. Eu continuei olhando para ele. E vi que ele tinha alguma coisa amarrada aqui. Por isso quando eu vejo as pessoas amarradas. Às vezes eu digo para a pessoa. Tira isso meu filho. Deus não te criou para você ficar amarrado não. Solta isso aí. Tira isso daí. Quando eu vejo amarrado nos braços. Eu digo. Solta isso. Porque eu sei que é o diabo amarrando a pessoa. Através de uma fita. De um laço. Eu vi no pescoço dele. Um cordão. Uma corrente. Negra. E a corrente trazia dois dentes. Ali. Eu fui olhando. E fui olhando. E fui olhando. Quando chegou nos pés. Não era pé de homem. O pé era assim. Como se fosse uma cava. Parecendo pé de cabrito. Ou pé de porco. Quem se lembra como é o pé de porco? Pé de cabrito. Era aqueles dois pés assim. Eu olhei e eu disse. Sim senhor. Já está identificado. Eu digo. Manda. O teu anjo classificado. Para lutar com este anjo. E eu vi aparecer forte. Eu disse. Deus vai mandar um anjo bem grandão. Bem fortão. Para chegar e derrubar. Mas a força do senhor. Não é medida por tamanho. Mas pela graça. Pela virtude. Pelo poder. A autoridade. Que provém do trono de Deus. Deus trouxe um anjo classificado. No formato de um adolescente. Teste fina. Bonitinho. Lindo. Vestido de roupa branca. Como se fosse uma farda de marinha. Aquela farda lustrosa e brilhosa. E quando eu vi. Aquele anjo lindo. Ele trazia na mão uma espada. Três vezes maior do que essa caneta. E ele fez assim. E eu vi que da espada. Saia faísca de fogo. Para todos os lados. Ele não esconjurou o satanás. Ele não deu nenhuma palavra com ele. Porque ele não merece a palavra. Do anjo do senhor. Ele estendeu a espada. Chegou do lado dele. E encostou aqui. Quando encostou. Ele só começou a fazer assim. E começou a espraguejar. E fez. Como se voasse. Foi embora. Aleluia. Aleluia. Eu dei glória a Deus. Comecei a glorificar o senhor. Olhei para aquelas pessoas que estavam ali. Agora a gente pode soltá-la. E um dos irmãos perguntou para mim. Você não vai orar? Eu disse. Eu já orei. Orei sem pronunciar palavras. Porque Deus nos dá a capacidade de orar em espírito. Aleluia. Aleluia. Eu disse. Ela já está liberta. Pode soltá-la. E sabe de uma coisa. A imprudência dela fez aquilo. Foi emprestar para o macumbeiro o alho, o sal, o óleo. Tempero da sua casa. E o macumbeiro pegou aquilo. E fez macumba para ela. Para o demônio prometer que mataria ela naquele dia. Com o tempero da casa dela foi feita a feitiçaria. Mas aquele alabachuriandaraia. Que está no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Unipotente descansará. E ali. A sombra do Unipotente foi ao encontro daquela vida. E o anjo classificado. Chegou ali. Para dar vitória. Aleluia. São anjos guerreiros, irmãos. Os anjos são poderosos, irmãos. Um só anjo. Na batalha. Quando Sanacaribe. Afrontou Ezequias. Um só anjo. Matou numa noite. Cento e oitenta e cinco mil homens. Diga comigo. Cento e oitenta e cinco mil homens. Um só anjo. Glória a Deus. Aleluia. Quantos você precisa? Precisa mais de um? Não precisa mais de um. Basta um. Para sair daqui com você esta noite. E te garantir esta vitória. Aleluia. Vamos ficar de pé. Eu sei que o nosso horário está vencido. Mas eu quero dizer para vocês. Que Gideão. Obedeceu a voz do anjo. Ele tinha, irmãos. Trinta e dois mil homens para batalhar com ele. Ali, contra os Midianitas. E o Senhor disse através do anjo para ele. Tem homem demais. Manda os covardes voltar para casa. Quantos voltaram? Quem se lembra? Vinte e dois mil. Quantos ficaram? Dez mil. O anjo virou para ele e disse assim. Ainda é demais. Porque vai dizer que vocês venceram pelo seu braço. E não é pelo seu braço que você vai vencer. É pelo braço do Senhor. Aí o Senhor disse para ele. O anjo, falando com ele. Leve esse povo às águas. Põe eles para beberem água. Tudo armado. Tudo lá. Ele disse, todo que lamber a água, você bota do lado. Quantos foram que lamberam a água? Trezentos. Ele disse, manda os outros embora. Só preciso dos trezentos. Para te dar vitória. Agora tem uma coisa. Eu preciso que os trezentos estejam preparados. Mas como, Senhor? Eu não quero arma de fogo. Não quero. Não quero nem um revólver. Não quero nem uma espada. Não quero que nenhum deles estejam com nenhum tipo de arma humana. Eu preciso desses trezentos. Mas eu quero que você coloque um cântaro na mão de cada um. Muito bem. É igual esse aqui, Senhor? Não, um pouco maior. O que mais? Eu quero uma tocha. Está apagado. Acende a tocha e bota dentro do cântaro. Cântaro de barro. O que mais, Senhor? Pega mais trezentas trombetas e coloca na mão dos trezentos. Divide. Quero cem ali, cem aqui e cem lá. Amém. Trezentos homens. Poxa vida, para batalhar contra uma nação com milhares de homens. Mas é isso que o Senhor quer. Aleluia. O cântaro representa o corpo. Diga para o seu irmão. Representa eu e você. Cântaro de barro. Cântaro fraco. A tocha representa o Espírito Santo. O Senhor queria que a tocha estivesse acesa dentro do cântaro. Acende a tocha e coloca dentro do cântaro. Então, eles estavam segurando aquele jarro. Veja bem. Com a tocha acesa dentro. O que estava acontecendo? A tocha estava abafada. Acesa, mas abafada. Não é isso? Porque estava dentro do cântaro. Muito bem. Vocês são inteligentes. Vocês estão entendendo tudo. Glória a Deus. Mas nessa mão de cá, estava uma trombeta. Qual foi a ordem que o anjo deu para Gideão? Pega o cântaro e quebra. Passa de conta que esse é o cântaro. Vou bater devagarzinho, viu? Chegou e bateu. Quebrou o cântaro. Espatifou. Apareceu. Tocha acesa. A tocha acesa. E com a outra mão, pegou-se a trombeta. Papapapá. Papapá. E os medianitas escutaram o toque da trombeta. Olharam para um lado, tinha toque. Olharam para o outro, tinha toque. Olharam para o outro, tinha toque. E não era só o toque. Tinha toque. Sabe o que o Senhor vai fazer essa noite? Vai quebrar o teu cântaro. Para soltar o brado de guerra que está dentro de você. A tocha do Espírito acesa. Dá uma glória para o céu. Glória, 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 glória. Vai glorificando. Quebra o cântaro. E deixa a tocha aparecer. E a glória de Deus virá sobre ti. E sabe de uma coisa? Eles não precisaram lutar. Eles se derrotaram entre si. E a glória foi do Senhor. E a vitória do povo de Deus. Esta noite, um grupo está aqui, o outro está aqui, o outro está lá em cima. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você faça esse gesto. Como se você estivesse com uma trombeta na mão. Para tocar isso. Porque o seu cântaro. Já está quebrado por Deus. Pelo poder da palavra. E o Espírito Santo está dentro de você. E eu vou orar agora. Em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai. Cântaros quebrados. Tochas acesas. E trombeta na mão. É o sinal da glorificação. Da vitória. Envia, Senhor. Anjos classificados. A favor da tua igreja. A favor do teu povo. A favor destes que te louvam. Te bendizem e te glorificam. Permita, Senhor. Que a tua bênção seja sobre cada um. Você que está aqui. Você que está assistindo. Esse DVD. Aonde quer que esteja. Eu digo para você. Quebra o teu cântaro. Tira o orgulho. Tira a vaidade. Deixa aparecer a chama do Espírito. Que está dentro de você. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. E toque a trombeta em Sião. E veja a vitória. Que o Senhor assina para você. Diga comigo. Vitória. 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 Porque o anjo classificado. Entrou em ação. A meu favor. E a teu favor. Pode explodir. Uma salva de palmas para Jesus. E uma glória. Que é para ele. De todo o coração. Aleluia Aleluia Aleluia, amém Eu quero orar pelos enfermos Quero orar por alguém que está em batalha espiritual Alguém que está se sentindo opresso E eu aproveito para chamar o Luiz aqui Vem cá Luiz Você que sofreu um infarte Vou pedir que um varão acompanhe ele Ajuda ele, está enfraquecido Aleluia E vamos orar também pelo Diego E aqui está minha amiga também Cecília Que o trouxe até aqui E o filho dele que está internado Que é o Diego, nós vamos orar Se tem alguém ainda aqui Sentindo uma enfermidade maligna Sentindo que veio uma seta infernal sobre você Esta é a hora Ela vai sair Já está saindo Porque Deus já estendeu a sua mão Daraba churibian Daraba saia E eis que as portas do inferno Não prevalecem contra a igreja do Senhor Porque há poder no sangue de Jesus Receba agora A tua vitória Receba agora a tua benção Pode chegar mais aqui a frente Mais, mais e mais E mais, e mais Dá lugar para os que estão no corredor Você está numa batalha E não sabe porquê Tudo está acontecendo de errado Na tua vida e na tua casa E você fica perguntando Por que eu quero servir a Deus? Eu quero ser fiel Por que eu estou nessa batalha? Por que eu não consigo? Quebra o vaso Aparece a tocha Abre a boca E glorifica a Deus Presta atenção uma coisa Tem alguém sentindo dor aqui esta noite? Tem uma pessoa aqui sentindo dor Tem outra ali duas Outra aqui três, quatro, cinco Tem mais alguém sentindo dor Agora Muito bem Tem mais um ali Presta atenção Essa dor não é tua Não é minha As nossas dores Jesus levou na cruz do Calvário E agora essa dor vai sair Não é porque eu vou orar É porque o poder de Deus É real Glória a Jesus Tem mais alguém que está enfermo? Não está sentindo dor Mas está enfermo? Ali tem Aqui também Aqui também A igreja Levanta as mãos para cá Estende as suas mãos Com fé 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 Sem fé é impossível agradar a Deus Eu vou orar agora Em nome de Jesus Aleluia 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 Senhor meu Deus E meu Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Usa de misericórdia Para conosco Ó Deus Sangue de Jesus Sangue de Jesus Vai saindo toda a dor Na cabeça No ombro No coração Aonde estiver Aonde estiver Nos braços No estômago No esôfago Nos intestinos Na perna Aonde estiver Visita Senhor Luiz Cura ele esta noite Ó espírito de enfermidade Sai dele Em nome de Jesus Para a glória do Senhor Todo mal Sai agora Sai agora No nome de Jesus Toda dor vai saindo Há poder no sangue de Jesus Espírito de trevas Sai Porque a luz de Cristo está aqui Em nome de Jesus Sai Todos comigo Em nome de Jesus Sai Em nome de Jesus Sai Toda enfermidade Toda dor Todo laço é cortado Todo mal é destruído Toda feitiçaria é queimada E o Senhor da saúde Visita o Diego E cura ele Para a glória do Senhor Em nome de Jesus Quem pode dizer glória a Deus Outra vez Outra vez Aleluia glória a Deus Presta atenção Por causa da hora Não haverá tempo Não haverá tempo para testemunho Mas apenas eu queria que você desse um sinal As pessoas que estavam sentindo dor Procure a dor Se não tiver sentindo mais a dor Levante a sua mão assim Bem alto Aqui tem uma Quem mais Quem mais Duas Quem mais Três Quem mais Tem mais Jesus curou Jesus mexeu na coluna de alguém Aqui o menino também Aleluia Tem gente que estava sentindo dor na perna O Senhor já repreendeu Aleluia Glória a Deus Agora presta atenção uma coisa Todos Vamos agradecer A obra de Deus é pela fé Nesta oração não quero que você peça nada Você diga Eu agradeço Porque as trevas saíram E a luz já resplandeceu Amém As duas mãos levantadas Toda a igreja Toda a igreja Aleluia Aleluia Diga assim Fazendo assim com a mão Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu agradeço ao Senhor Eu agradeço ao Senhor Porque o mal saiu E a luz resplandeceu E a vitória é minha E eu recebo E eu tomo posse Porque o Senhor Enviou o seu anjo E me libertou Em nome de Jesus Aleluia Dá uma salva de palmas para Jesus Aleluia Glória a Deus Aleluia Eu vejo a glória do Senhor Hoje aqui Faz assim Não vou prolongar Você vai para casa E vai conferir O que Deus fez para você Eu quero você Aqui na próxima semana Eu quero você Para agradecer Manda bilhete Aqui para frente Pode mandar Quero agradecer A minha vitória Em nome de Jesus E você que está assistindo Este vídeo Receba também A tua cura A tua libertação A libertação da sua família Receba esta bênção Esta vitória Porque é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê A graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo O grande amor de Deus Nosso Pai As doces e eternas Consolações do Espírito Santo Seja conosco E todos dizem Amém Está encerrado Em nome de Jesus